Capítulo 294, Deixando o Acampamento do Admirável Rei do Oeste Autor, Mingyu Tradutor, Blue Spark Revisor, Helioli, Vera XD Vendo Bel sair, Laura se virou para Zauhai e disse, Irmão Hai, nós podemos produzir mais de 500 kg de kumis todos os meses, porque venderemos para ele apenas 500 kg. Zauhai mostrou um leve sorriso. As coisas boas deveriam estar em baixa oferta para serem valiosos. Se nós controlássemos o suprimento, então nunca ficaria barato. Neste momento, nossos 500 kg ainda são um pequeno número quando são vendidos num lugar como o território de Ixa. Mas ainda há um tempo de ajuste para as pessoas, uma vez que nós acabamos de introduzir o kumis no mercado. No futuro, enquanto houver mais demanda, vamos aumentar nossa oferta. Laura também era uma comerciante, então ela entendeu o que Zauhai estava dizendo. Ela sorriu e não disse mais nada, então ela rapidamente franziu a testa. Então, como nós lidaremos com o fornecimento de Bel? Nós não temos um ponto de teletransporte no território Ixa. Zauhai balançou a cabeça. Mesmo que nós tivéssemos um ponto de entrega no território, nós ainda não poderíamos usá-lo, porque as pessoas no continente pensariam que nós temos algum tipo de equipamento espacial para fazer o kumis. Nosso ponto de fornecimento para Bel deve estar na pradaria, já que assim ninguém descobriria, devido ao kumis ser comum aqui. Eles só irão pensar que nós compramos dos homens fera para revender. Laura entendeu, mas ela ainda assim não pôde deixar de se preocupar. Há um grande risco em negociar com os homens fera, especialmente na pradaria. Mas, se de repente aparecermos desta enorme pradaria, ninguém notaria. Então provavelmente não haverá mais problemas. Zauhai assentiu, mas ele ainda disse, não há necessidade de se preocupar com isso agora. Nós vamos para a fronteira onde o território Ixa e a pradaria se encontram. Nós decidiremos onde colocar nosso ponto de fornecimento então. Laura concordou. Ela não esteve no território Ixa antes e não estava familiarizada com a situação lá. No entanto, outra razão para ela concordar com as palavras de Zauhai era que, se eles quisessem vender kumis, sem dúvidas, seria melhor fazer isso na pradaria para que ninguém tivesse suspeitas. Embora Bel lhes dissesse que a Igreja Radiante tivesse alguma influência na pradaria, a influência da Igreja Radiante era pequena demais para cobrir a totalidade dela. Mesmo as grandes raças da Guerra dos Homens Fera não podiam monitorar o local inteiro. Hoje foi um dia tranquilo. Certamente, tem sido bastante tranquilo nos últimos dias no acampamento do admirável Rei do Oeste. Mesmo que eles tenham perdido 5 mil membros da tribo, eles não puderam encontrar nenhum traço deles, então eles eventualmente deixaram o assunto ir. O acampamento estava muito calmo, afinal, o inverno estava se aproximando. As pessoas tinham muitas coisas para fazer em preparação. Não havia tempo para se distrair. Zauhai não tinha mais informações para colecionar desde que ele já tinha tudo o que precisava, então ele não tinha nada para fazer além de ficar à toa nos últimos dias. Agora ele estava apenas esperando o último comboio chegar antes de deixar o acampamento. No dia seguinte, Bel deixou o acampamento do admirável Rei do Oeste. Como foi dito antes, o inverno já estava se aproximando rapidamente e o inverno na pradaria era muito terrível. Nem mencione os ventos e as nevascas, também teriam lobos demoníacos perambulando por aí. Os lobos demoníacos também podem ser classificados como um dos desastres na pradaria. No inverno, essas bestas mágicas teriam dificuldade em conseguir comida. Muitas matilhas pequenas desses lobos mágicos umirão forças e atacarão as tribos de homens fera. Devido a isso, tinham muitas tribos de homens fera que eram eliminadas no inverno. Era precisamente por causa deles que os humanos retornariam ao seu território durante o inverno. Quando a primavera do próximo ano chegasse, haveriam bandos de humanos voltando para a pradaria. Esse processo se tornou como um movimento de marés a cada ano. Nos dias seguintes, a vida de Zalhai foi muito calma. De vez em quando, Beta vinha encontrá-lo com uma cara avermelhada, parecia que ele estava bêbado com comis. Isso deixou Zalhai um pouco arrependido. Ele não achava que por causa de sua bebida, Beta se transformaria em um bêbado. No entanto, como na primeira vez, Zalhai ainda deu um pouco de comis para Beta, afinal, ambos eram amigos. E mesmo que Zalhai não desse comis para ele, Beta já era um alcoólatra. Dar ou não dar não faria qualquer diferença. Logo, seis dias se passaram e o comboio de Zalhai chegou ao acampamento pela última vez. Antes do comboio chegar, Zalhai já havia arrumado todas as suas coisas. Quando o comboio chegou, Zalhai imediatamente disse suas despedidas a Beluk e deixou o acampamento. Mas antes de sair, Zalhai deu a Beta mais 25 quilogramas de comis. Beta ficou muito feliz, mas desta vez, ele não ousou ficar muito bêbado. Ele decidiu manter o comis e não o usaria até que Zalhai voltasse para a pradaria. Mas, era uma pena. Ele nunca imaginava que na próxima vez que ele e Zalhai se encontrassem, eles seriam inimigos. Depois que Zalhai deixou o acampamento do admirável Rei do Oeste, ele seguiu sua rota anterior e caminhou em direção ao território da raça cabeça de porco. Zalhai não queria fazer nenhum truque dentro do território da raça cabeça de bovino, porque se ele desaparecesse de repente, as pessoas achariam estranho. Zalhai rapidamente enviou uma carta para Wails depois de deixar o acampamento, dizendo-lhe que ele já estava fora do acampamento do admirável Rei do Oeste e que logo iria procurá-lo. Então, eles rapidamente se dirigiram para o território da raça cabeça de porco, mas não muito ansiosamente. Ele foi num ritmo controlável para evitar suspeitas. Cinco dias depois de deixar o acampamento do admirável Rei do Oeste, eles conseguiram entrar no território da raça cabeça de porco. Ao chegar ao território da raça cabeça de porco, Zalhai andou um pouco mais antes de ter certeza de que não estava sendo seguido por outra pessoa. Então ele foi para o espaço e entregou o cajado fantasma para uma águia de sangue para ir em direção a trigo do Mastin. Os últimos dias de Wails não haviam sido bons. Embora houvesse os grãos que Zalhai forneceu para passar por momentos difíceis, os grãos não eram suficientes. Isso deu às pessoas da tribo um humor pessimista. Todos pareciam pensar que sua situação não mudaria para melhor. Embora Wails estivesse tentando encontrar maneiras de mudar a situação, ele não encontrou nenhuma solução. Mesmo que ele recebesse grãos todos os dias de Zalhai, a bolsa espacial tinha um tamanho limitado, não haveria como mandar comida em enormes quantidades para o seu povo. Toda vez que a comida era entregue no acampamento, ela seria devorada rapidamente, fazendo com que as pessoas se preocupassem com a próxima refeição, o que aumentou ainda mais o pessimismo. Agora, Wails realmente queria que Zalhai aparecesse na frente dele. Embora ele já tenha recebido a carta de Zalhai há cinco dias de que ele estava chegando, cinco dias já tinham se passado e Zalhai ainda não tinha chegado. Atualmente, Wails achava que todos os dias pareciam tão longos quanto um ano. Cuidado para a pele do bebê pague menos.com.br Ele sabia que o melhor momento para contra-atacar seria agora. Porque atualmente os touros lutadores estavam com falta de tropas, seus ajudantes humanos estavam longe. E agora ele recebeu informações de Zalhai que os ajudantes humanos eram da Igreja Radiante, o que foi uma boa notícia já que ele poderia usar essa informação para obter ajuda de outros homens fera. Embora esses fatos deixassem claro que havia uma razão definida para o sucesso contra os touros lutadores, se a moral de seus homens não fosse alta, então tudo isso poderia ser conversa fiada. Depois de tudo, ele pode convidar especialistas de outras raças para lidar com os touros lutadores, mas ele não pode convidar as tropas de outros. Caso contrário, eles podem enfrentar resistência ao passar pela área de outra tribo cabeça de bovino. Tendo dito isso, Wails também tinha seu próprio orgulho. Ele esperava que os touros hercúleos que tinham perdido seriam os mesmos que reivindicariam de volta seu lugar ou de outra forma os touros hercúleos não poderiam ter o título de ser o tribo dominante da raça cabeça de bovino. Atualmente, Wails estava sentado dentro de sua tenda, e Eyal e Mendes estavam sentados ao lado dele. Havia também outro homem sentado dentro da tenda. O homem parecia velho, o rosto era enrugado, mas seu corpo parecia muito forte, ele tinha olhos que mostravam sabedoria e uma aura de um lorde. Essa pessoa era um ancião dos touros hercúleos, Cone. Ele era um amigo do pai de Wails, os dois cresceram juntos, então eles eram tão próximos quanto irmãos. Pode-se dizer que Wails e seu grupo cresceram enquanto o admiravam, ele também era um especialista do oitavo nível e era muito leal e dedicado ao pai de Wails. Ele também foi uma das razões pelas quais Gasol não conseguiu arrebatar o assento do chefe da tribo depois de ter matado seu pai. Além disso, este ancião Cone era bastante conhecido na tribo como um bravo guerreiro, pois os touros hercúleos tinham tanto fama quanto talento militar, o que contribuiu grandemente através de suas conquistas. Entretanto, houve também um pequeno problema em relação a este homem. Como pai de Wails, o ancião Cone nunca teve nenhuma confiança em relação aos humanos, ele não fez contato com os seres humanos, ele não cooperou com os humanos, ainda mais querendo pedir ajuda a um humano. Wails de repente disse a Mendes, Sexto irmão, o pequeno Rai não entregou sua carta há alguns dias. Por que ele não chegou ainda? Mendes respondeu, Cinco dias, esqueça isso, não se preocupe. O pequeno Rai certamente chegará. Cone franziu as sobrancelhas e disse, Pequeno Sete, por que você sempre menciona a esse humano? Nós não temos outros meios. Para mim, uma vez que o inverno ainda não está em plena floração, por que não vamos em direção ao território da raça cabeça de gato e pilhamos alguns grãos, nós não apenas teremos comida, mas também podemos desenvolver um bom relacionamento com os mastins. Wails não suportava as sugestões de Cone. Embora Cone fosse muito poderoso, ele era um militar de ponta a ponta, e dessa vez ele queria atacar a raça cabeça de gato. Se os touros hercúleos causassem problemas para os felinos, os felinos poderiam serem forçados a se aliarem aos touros lutadores, o que criaria mais problemas. Se a raça cabeça de gato estivesse do lado dos touros lutadores e de repente os atacasse, eles estariam acabados. Portanto, Wails nunca pensou em atacar o grupo oposto, ele só pode esperar pela chegada de Zalhai. Enquanto Zalhai vier e trouxer algum grão, a moral de suas tropas seria estabilizada, então eles poderiam se preparar para o contra-ataque. Eiel suspirou e disse, Cone, por favor, fale menos bobagem. Se nós atacarmos os felinos, isso não criaria mais problemas. Nossa principal preocupação agora é estabilizar a moral de nossos homens, e então contra-atacar, já que agora os ferimentos de nosso grande ancião foram curados. Além disso, os mastins concordaram em nos ajudar. Enquanto os touros lutadores atualmente não têm nenhum ajudante, agora é o melhor momento para contra-atacar. Atacar a raça cabeça de gato agora só iria piorar a nossa posição. Neste momento, os sons de passos correndo podiam ser ouvidos do lado de fora, então o guarda de Wails entrou com um rosto animado e disse, Chefe, o jovem mestre Zalhai chegou. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionóvels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus! Um grande abraço e fiquem todos com os amigos. Um grande abraço e fiquem todos com os amigos.